O Igor, eu queria aqui aproveitar, estava olhando até um post aqui do time da Warren aí, falar um pouquinho da alocação, primeiro da estratégia e depois da alocação, a que vocês têm focado também, disponibilizado produtos aí focados em investimentos na Ásia, no mercado asiático. E a gente sabe que a Ásia tem todos os seus desafios, não só por geografia, língua, enfim, em culturas diferentes e a gente tem mesmo as ações, ações, grandes companhias aqui no Brasil, que vivem no nosso dia a dia, mas a gente tem ação que sobe 50%, tem ação caindo 50%. Falar um pouquinho também da estratégia dessa alocação na Ásia, que tem todo o potencial de crescimento, mas também tem sempre grandes desafios, até pela quantidade e qualidade de informações. A gente sempre fala, mas será que realmente são informações que a gente pode confiar? Qual é o crescimento da China? Muita desconfiança em determinados pontos, mas também várias empresas que são líderes nos seus mercados, não só na China, mas em outros países da região. Com certeza. Então já fazendo o meu propaganda, a gente lançou ontem, inclusive, o Warren Asia, que é o nosso fundo, para investir exclusivamente em ativos lá da região geográfica Ásia. E é sempre bom a gente lembrar, eu acho que a gente sempre fica, a gente bate sempre muito na tecla da China, como quando a gente fala em Ásia, em geral, a gente está sempre muito olhando para a China também. E é sempre importante a gente lembrar que também existe uma série de países ali, tanto países desenvolvidos quanto em desenvolvimento também, que agora a gente vê como um momento onde eles estão surfando. a China, quando a gente olha a China, o crescimento histórico da China, a gente vai ver que ela foi um dos países que mais cresceu nos últimos 20 anos. Então é inegável que ela gerou um crescimento econômico muito forte. Mas agora a gente também começa já a olhar para outros países, por exemplo, o Vietnã. O Vietnã é um país que vem apresentando um crescimento bastante expressivo no período. No fim, a Ásia ainda, a Ásia hoje, ela é o polo de produção do mundo. Então quando a gente vê, a gente ainda tem muitos países em desenvolvimento onde boa parte da produção, principalmente de itens de consumo, ela está sendo direcionada para a Ásia para depois voltar aos países desenvolvidos. Então a gente ainda tem esse movimento acontecendo na Ásia e isso também faz com que a gente comece a desenvolver esses países que estão lá. Então isso gera, permite que esses países tenham um crescimento muito expressivo à medida que a gente vai direcionando a produção para lá. Então, por exemplo, o Vietnã é um desses países onde a gente está vendo que começou-se a direcionar todas plantas produtivas para que comece a... Plantas produtivas, porque lá a gente tem uma mão de obra muito barata e a gente consegue produzir mais barato em viata, trazer esse produto para o mercado desenvolvido a um preço mais barato do que a gente conseguiria se fosse produzido em qualquer outro país desenvolvido. Então eu chamo bastante atenção para isso e é isso que a gente está vendo também. É claro, a China hoje é talvez a segunda potência do mundo. A gente está vendo que ela tem um crescimento muito robusto. Eu acho que os últimos dois a três meses está sendo muito complicado para quem investe na China. A gente está vendo uma série de intervenções do governo chinês. E acaba que a nossa proposta, inclusive, é fazer uma gestão mais ativa desses ativos, porque a gente entende que hoje está mais posicionada na China em relação ao resto da Ásia. É um pouquinho mais arriscado. Então a gente entende que o país tende a continuar crescendo, apesar de ter saído um indicador abaixo do esperado. A gente ainda espera que a China vai continuar esse movimento de crescimento mais forte que eles vêm implementando já há bastante tempo. A gente olha para as políticas governamentais de investimento e desenvolvimento. São políticas muito bem definidas e um esforço de todo o país para gerar isso. Apesar de agora a gente estar com essa série de intervenções. Então acho que esse é um ponto que chama a atenção no momento atual. Mas é inegável como os países na região asiática têm crescido. Hoje a gente pode falar que é um berço de tecnologia. Então antigamente a gente tinha muito a tecnologia sendo criada nos países envolvidos, nos Estados Unidos, na Europa. E a produção vindo para a Ásia para voltar lá o produto beneficiado. O que a gente já está vendo agora é que a China já é uma produtora de tecnologia bastante interessante. A gente tem a Coreia, a gente tem o Japão, que são países hoje já desenvolvidos que geram muita tecnologia. Então hoje a gente pode estar vendo aí também a Ásia como um berço de tecnologia, um berço de automação. E ainda é uma região onde a gente está vendo um crescimento populacional grande. Eu acho que esse é um ponto que a gente, em breve a gente começará a discutir com mais intensidade a respeito das curvas de crescimento populacional e também da questão da previdência e de como isso vai afetar talvez o futuro. Então acho que esse é um ponto que a gente tem atenção. Ainda é um mercado, ainda não, é um mercado muito forte consumidor. Então a gente vê expectativa ali com a melhora, com a maior globalização, que esses mercados eles comecem a se desenvolver mais e comecem a trazer esse crescimento para a outra região do mundo que seria aqui, a região ocidental. O Igor, aproveitando aí, já que você falou muito bem de vários pontos aí, principalmente por ser a segunda maior economia mundial, pela questão da tecnologia, esses são os pontos positivos. Mas eu queria entender como que seriam os principais desafios ou como que vocês conseguem traçar estratégias para realmente conseguir pensar como selecionar os principais ativos, enfim, dos países aí, principalmente porque a gente, por um outro lado, a gente também vê a China muitas vezes pautada em notícias de restrição, que nem ela veio recentemente aí, tentando restringir várias coisas, vários setores até de educação. A gente viu também a China colocando empecilhos ali em alguns papéis, algumas empresas que acabaram sofrendo também oscilações por conta desse regime chinês. Mas assim, para entender, vocês montarem um fundo importante, claro, mas como é que funciona a cabeça de um estrategista para realmente conseguir, quais são esses desafios, as estratégias, o que pensar, o que colocar ali, o que levar em conta de papéis ativos dos países, enfim, para conseguir montar um fundo lá na Ásia? Tá, eu acho que a primeira questão é a questão de por que investir na Ásia, né? Eu acho que a gente, no mercado brasileiro, a gente começou a ter acesso a investimento internacional, principalmente o público de varejo, é muito recente, né? Se a gente olhar para trás aí, a gente sempre teve bastante concentração dos nossos investimentos enquanto brasileiro no Brasil. E recentemente a gente começou a vir, principalmente, eu acho que foi um advento muito importante, a chegada das BDRs e a ampliação que a P3 vem fazendo para trazer investimentos de fora aqui para o Brasil. Então, acho que isso já traz um pouquinho de noção e de entendimento para o investidor dele começar a acessar outros mercados. Então, acho que esse é o principal momento, o principal movimento que a gente está vendo na Bolsa e a Ásia nada mais é do que o mercado também. Então, a gente já foi um país onde cresceu bastante, a Ásia está vivendo um período de crescimento muito forte, a gente olhar em termos das últimas duas décadas. São países que, em geral, vão ter um ciclo econômico diferente do nosso, então, pode acontecer da gente estar em uma leve recessão e eles estarem crescendo, ou o contrário também. Então, traz um potencial diversificador para a carteira quando a gente está fazendo nossos investimentos de forma global. Então, acho que esses seriam os principais pontos. Por que investir na Ásia? Porque é mais uma possibilidade de diversificação via renda variável, que, em geral, vai ter um prêmio de risco frente aos outros ativos. Então, acho que esse seria o ponto. O segundo ponto é, de fato, a gente ainda tem um problema, principalmente quando a gente olha para a China, a gente tem esse problema informacional. Uma forma da gente mitigar isso, a gente tem muita empresa chinesa que hoje é negociada na Bolsa norte-americana. Mesmo a gente vendo uma série de intervenções, essas empresas que hoje são negociadas no mercado norte-americano, elas tendem a ter uma informação mais confiável, elas são obrigadas a disponibilizar a informação e tendem a ser mais confiável do que a gente investir em uma empresa diretamente lá na Bolsa chinesa. Então, isso é uma das coisas que a gente utiliza aqui. A gente prefere investir na China via mercados mais regulados, via mercados ali onde a gente tem um conjunto de informação, um conjunto informacional maior do que efetivamente a gente investir no principal índice deles lá. Então, esses são pontos que você pode mitigar. E a outra forma é, investir em Ásia, a gente pode olhar para o Japão. O Japão, acho que ele ficou esquecido durante muito tempo, porque quando a gente olha a produção, quando a gente olha o mercado de ações japonesas, a gente vai ver que ele é mais estável, não sei se seria essa palavra, mas ele não teve uma performance muito boa quando a gente compara principalmente com a S&P 500. Isso é muito fácil também da questão cultural japonesa. A gente vai ver que é um povo que consome muito menos do que o lado ocidental. Então, isso acaba impactando também. São pessoas que poupam bastante também. Isso acaba reduzindo também o custo de tomada de recurso lá, o que faz também com que seja mais barato, podemos dizer assim, investir, mas ao mesmo tempo, como eu não tenho consumo, eu não consigo gerar e captar esse recurso mais barato e investir dentro do Japão. Então, acabou que eu acho que o Japão ficou muito esquecido nos últimos anos, mas agora a gente começou já a ver uma maior movimento para as pessoas tornarem a olhar de volta para o Japão. O Japão é o celeiro de tecnologia no mundo. Ele é um dos principais peles de tecnologia no mundo ainda hoje. Então, é importante a gente estar com esse foco também. E a gente tem esses diversos outros países em desenvolvimento que começaram a ganhar notoriedade. agora, à medida que a China vai se tornando cara. Isso era... A China, quando a gente olha duas décadas atrás, era esse país onde as pessoas enviavam a tecnologia para produzir, trazer um produto mais barato. E agora ela já começou a ficar cara. Então, a mão de obra da China já está bem mais cara. Então, essa busca que as pessoas, que a globalização tenta trazer, que é tentar reduzir o custo de produção, está sendo direcionada a esses outros países que hoje eles têm uma mão de obra mais barata e que conseguem ter um maior incentivo para a implementação de plantas de produção. Então, a gente está vendo esse fluxo e isso, com certeza, também vai gerar desenvolvimento nessas áreas. E tendem a ser desenvolvimentos mais acelerados. Então, seriam esses os pontos que eu chamaria a atenção. Se o investidor vai investir, que ele busque fazer isso via mercados mais regulados, porque, em geral, ele vai ter mais segurança naquela informação ali que está sendo passada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto